Esse império está em um declínio constante já tem um tempo, mas a gente percebe que realmente eles estão chegando em uma situação desesperadora. Diminuição dos salários, na renovação dos contratos. Agora eles estão respondendo um processo de formação de quadrilha por sonegação de impostos na folha de pagamento, do valor da casa dos milhões. Porque eles são... É aqui, faça o que eu prego, mas não faça o que eu faço. Eles pregam sempre essa questão da contribuição, distribuição de renda, que sempre tem as reportagens da concentração dos mais ricos, e eles sonegam impostos na casa dos milhões e agora não serão obrigados a pagar isso daí. E pelo que eu vi também na reportagem, Max, no ano de 2021 houve mais uma conversa onde eles tentaram resgatar a transmissão, ou seja, há poucos meses. Então está explicado esse ódio, quando você vê esses comentaristas dos esportivos babando para as câmeras, demonstrando aquela indignação, a famosa bandeira da virtude, né? Olha como eu estou indignado, eles vão trazer um campeonato aqui que vai causar mortes e óbito, ser uma irresponsabilidade. E há poucos meses atrás estavam lá implorando pelo teu direito de transmissão desse mesmo campeonato. E diga-se de passagem, as restrições sanitárias da Copa América são muito melhores do que dos campeonatos que estão acontecendo pelo Brasil agora. Na Copa América não terão pessoas na arquibancada, são apenas 10 delegações, 65 pessoas em cada delegação, todos vacinados, fazendo testes a cada 48 horas. Você acha que isso acontece com os campeonatos que estão tendo agora e que a Globo está transmitindo? Ou com o Panamericano, que está acontecendo agora também? Não, não acontece. É o desespero de uma empresa que está vendo ruir todo o império que eles construíram, percebendo que não conseguem mais manipular a opinião pública. Ontem no Jornal Nacional, eles fizeram uma pesquisa e perceberam que o brasileiro está rejeitando muito o jornalismo da Globo. Ele é o mais rejeitado que tem hoje. Então agora eles bolaram um plano super sensacional para tentar reviver a admiração que o povo tinha pelo jornalismo. Porque isso já foi muito comum. Eu lembro que antigamente minha mãe, minha avó, as pessoas só adoravam o Cid Moreira, os jornalistas. Só que hoje não, eles são totalmente rejeitados. Eles têm medo de passear num shopping, no público e perceberem a rejeição. Aí eles vieram com o plano agora da Globo, que é o seguinte, mostrar que o jornalista é um ser humano. Vocês viram isso? Acho que comentaram um pouquinho ontem também na Super Live. O ser humano, vocês vão ver no período da... Ele falou uma coisa interessante que chamou a atenção. Nos intervalos comerciais, vocês verão trechos de conversas, nós, porque nós somos jornalistas, seres humanos, conversando com os nossos pais, com as nossas mães e nossos filhos, mostrando o áudio. Falei, peraí, eles estão tendo espaço, intervalos, lacunas nos intervalos comerciais? Porque é ali que é a principal fonte de renda deles. Então eles... A impressão que eu tenho é que eles não conseguem mais preencher nem o espaço comercial, que é onde vem a renda bruta deles. E eles estão jogando agora essa narrativa, essa tentativa de manipulação de opinião. Olha, nós somos jornalistas, nós somos pessoas, nós estamos sofrendo, nós somos pessoas normais, sofrendo, todos ali com salário garantido, enquanto tu pedia para que as pessoas ficassem em casa passando fome. Então, assim, eu achei interessante esse dado, né? Então, estou jogando fora o ponto principal. A tenta secou, né, da união. que quem está